Vamos falando um pouquinho de esporte agora, gente, Três Lagoas terá a primeira edição do Craques do Bem com ex-jogadores do Corinthians e um evento especial que será realizado neste sábado aqui em Três Lagoas. A Kelly Martins tem mais informações sobre o assunto. A edição inédita do projeto Craques do Bem começará a partir das 8 horas da manhã no estádio municipal Benedito Soares da Mota, mais conhecido como Madrugadão aqui em Três Lagoas. Mas quem vai dar todos os detalhes sobre este evento inédito aqui na cidade é o secretário de Esportes Municipal, Esportes Juventude, Lazer, Antônio Realino, que está aqui ao meu lado. Secretário, como eu disse, é um evento inédito. E o que consiste? Qual que é o principal objetivo deste evento aqui em Três Lagoas? O objetivo é a gente prestigiar os amantes do futebol e mais especificamente os torcedores do Corinthians, que com certeza vai ser o maior número de torcedores que vão estar lá no Madrugadão, no próximo dia 23, sábado. E nós fizemos uma parceria com a empresa Contato, uma empresa que é de Arassatuba e ela nos proporcionou isso. Vai ser a custo zero para a prefeitura. E assim, nós vamos ganhar. Além de trazer esse entretenimento para a população de Três Lagoas, para os torcedores, nós vamos arrecadar o alimento, a entrada lá, o ingresso vai ser um quilo de alimentos que vai ser arrecadado lá no local do estádio, não perecível, menos o sal, é um quilo de alimento ou uma caixinha de leite. Então, isso é, com certeza, nós vamos beneficiar aí, né, e talvez centenas ou milhares de pessoas, né, através das entidades filantrópicas do nosso município. E a população vai ter o, né, aí o prazer, a satisfação de ver uma grande partida de futebol, rever, né, os craques aí que no passado fizeram a diferença, jogadores de renomes aí, não só nacional, mas internacional. Então, isso é uma satisfação, a gente poder estar dando esse presente de final de ano à população de Três Lagoas, que, sem dúvida nenhuma, vai poder comparecer lá no sábado, né, a partir das oito da manhã e assistir um grande jogo de futebol, que vai ser esse time de master, né, do Corinthians, contra um time de Três Lagoas, de veterano, que a gente está organizando aí para competir. E nessa lista, secretário, quem são, então, esses jogadores que estão confirmados já para estarem aqui em Três Lagoas? É, eu trouxe aqui, ó, o Ailton, né, que é goleiro, que jogava, disputava posição com o Dida, né, no Corinthians, o Biro Biro, é, o jogador Jorginho Putinati, também, do Corinthians, o Marco Antônio Ribeiro, boiadeiro, também, do Corinthians, o Tupanzinho, também, que é um ídolo, né, do Corinthians, o Luizão, que jogou no Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, foi campeão pelo Palmeiras também, jogador de seleção brasileira, é, também, o Márcio Bittencourt, é, o Miller, né, que jogou no São Paulo, foi bicampeão mundial de interclubes pelo São Paulo, foi jogador de seleção brasileira também, e é, sem dúvida, um jogador de expressão, né, hoje, já, não atuando mais como profissional, mas é um grande nome do futebol, hoje, brasileiro e internacional, o Romale, também, que jogou no, no Goiás, jogou no Corinthians, o Degular, também, foi campeão, jogou na Angola, em times lá, é, da Coreia do Sul, é, da Sévia, é, e o, e o árbitro que vai vir apitar o jogo pra nós aqui, vai ser o Oscar Roberto de Godói, né, que hoje é comentarista de futebol lá, junto com o Neto, né, é apresentador Neto na rede Bandeirantes de televisão, então, assim, é uma festa, sem dúvida, muito bonita, e eu quero convidar a população, né, que, então, dia 23, sábado, a partir das 8 horas, nós vamos fazer uma preliminar com o time da Meninada aqui, de base de Tralagoas, e depois, em seguida, é o jogo oficial do Master do Corinthians contra o time de Tralagoas, que a gente organizou aqui, um time, né, de veterano, e isso é um presente que a gestão de guerreiro tá dando pra população de Tralagoas. E também, essa equipe toda de fora, chega quando? É, eles vão chegar na sexta-feira, né, à tarde, e aí vão se hospedar aqui, e aí, no sábado de manhã, vamos fazer essa grande festa aí, que, com certeza, a gente já tá aí vendo o clima, né, e se a gente vê, assim, hoje nós já temos aproximadamente, uma torcida organizada do Corinthians aqui, já tem mais de 200 que já, inclusive, já arrecadaram os alimentos, já estão pedindo onde vai deixar os alimentos pra que a gente possa tá distribuindo pras entidades filantrópicas. Então, você vê que é as duas maiores torcidas, né, que me desculpe aí os outros torcedores, né, dos outros clubes, mas hoje a torcida do Flamengo e do Corinthians é as duas maiores torcidas que tem no Brasil, e se não, né, se quer até, acho que no futebol mundial. Então, é um orgulho a gente poder estar realizando esse trabalho, de aqui já finalizando o ano, né, finalizando o mandato da gestão de guerreiro, dando esse presente à nossa população. Secretário, obrigada pelas informações. Então, você que é amante do futebol, você que quer estar lá junto com a sua família, aproveite sábado a partir das 8 horas da manhã, reforçando que a entrada é um quilo de alimento não perecível. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado.